Olá gente linda, hoje é dia de gravar a receitinha e hoje eu vou fazer um bolo vegano especialmente para aquelas pessoas que não comem nada de origem animal então nós vamos fazer um bolo vegano de chocolate sem adição de ovos sem adição de leite, ok? então gente, há pedidos, muita gente tem pedido, faz bolo vegano e hoje eu vou fazer para vocês mas vocês podem substituir gente, o chocolate, vocês podem usar suco de laranja enfim, vocês podem fazer o bolo de laranja, eu vou fazer o de chocolate porque o pessoal aqui gosta de chocolate então gente, esse bolo é super fácil de fazer, ele é batido a mão e eu tenho certeza que muita gente vai adorar essa receitinha e eu tenho minha prima gente, eu tenho uma prima que tem um canal aqui chama Fran Dutra ela só dá receitinhas veganas, gente para aquelas pessoas que não consomem nada de origem animal então vão lá conhecer o canal dela, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo então bora lá a essa receitinha de bolo vegano, delicioso eu tenho certeza que vocês vão ficar com água na boca é super fácil de fazer apenas não vai nem os ovos, não vai os ovos e não vai o leite ok? mas o sabor fica maravilhoso porque eu já comi, já experimentei e achei bom demais então bora lá comigo, beijos da Mara então minha gente, bora lá a receitinha desse bolo vegano maravilhoso o que nós vamos precisar? uma xícara de chá de chocolate em pó estou usando o chocolate em pó porque o achocolatado é muito doce, gente então dê preferência ao chocolate uma xícara e meia de chá de açúcar três xícaras de farinha de trigo uma colher bem cheia de pó royal aqui eu tenho uma xícara de chocolate daquelas gotas de chocolate que eu enfarinhei sabe por que, gente? se você não passa farinha nas gotas quando você coloca no meio do bolo, elas descem tudo então eu enfariei as gotas aqui eu tenho uma xícara e meia de água morna isso mesmo aqui eu tenho meia xícara de chá de óleo aqui eu tenho vinagre que vai duas colheres de chá de vinagre isso mesmo, pra que o vinagre? o bolo vai ficar mais macio e mais fofinho e uma forma, gente pra gente colocar o nosso bolo que eu untei com óleo e joguei farinha então, minha gente aqui eu tenho o açúcar mais o chocolate nós vamos dar uma misturada agora nós vamos jogar a farinha a gente vai misturando tudo isso agora nós vamos pegar colocar duas colheres de sopa de vinagre eu tô usando o vinagre esse daqui é o vinagre inteiro deixa eu ver aqui esse é o vinagre de limão pode ser qualquer vinagre vai bem pouquinho, gente só pra dar uma maciez no bolo e não fica a gosto, viu? vamos colocar o óleo agora nós vamos colocar a água olha, é super fácil ó, vocês vão mexendo é um bolo que não se bate ele simplesmente você dá uma mexida desse jeito, olha até se misturar até misturar todos os ingredientes, né? fazendo bolo eu trouxe bolo eu tô fazendo bolo vegano é aquele bolo ah, tá deu bem que ela fez o bolo de chocolate com a noite começando a bolo ai, meu Deus eu tô fazendo bolo vegano e a namorada do meu filho trouxe bolo de chocolate pode isso, gente? agora nós vamos colocar o fermento olha vamos colocar o fermento e sábado o pessoal vai chegando tudo não tem coisa boa, né? e vamos jogar as gotas vai olha agora a gente vai misturando, ó tá vendo, gente? desse jeito aqui, ó olha, gente quando eu comecei a fazer o bolo eu já liguei o forno a 180 graus ok? olha que massa bonita que fica prontinho agora nós vamos colocar na forma claro, né? então, bora lá colocar aqui na forma viu que fácil, gente? vocês viram que fácil que é fazer esse bolo não tem segredo? olha fica super gostoso, viu? pronto olha só tá vendo, gente? agora nós vamos levar pra assar mais ou menos de 35 a 40 minutos em 180 graus quando tiver assadinho eu volto pra mostrar pra vocês então até já bom, minha gente olha como que ficou esse bolo vegano olha se vocês for colocar chocolate por cima ou tal tem que ser aquele chocolate especial que não vai leite, viu gente? é o seguinte como eu fiz essa calda 5 colheres de sopa de açúcar com 5 colheres de sopa de chocolate e coloquei um pouquinho de água e levei ao fogo até que ficou essa calda linda gostosa agora nós vamos cortar esse bolo e ver se ficou bom, né? então bora lá comigo olha só deixa eu pegar a espátula aqui olha tcharam olha gente tá pelando tá até saindo fumaça então vamos colocar aqui deixa eu pegar a faquinha que eu coloquei pra lá olha tá vendo gente tá super fofinho olha não vai ovos não vai leite agora nós vamos provar, né? só que tá quente gente eu desenformei o bolo super quente tô falando mostra aqui de pertinho olha só como que ficou tá vendo? olha tá caindo aqui olha tem que deixar esfriar um pouquinho porque ele é um bolo super delicado tá vendo? agora nós vamos provar, né? pra ver se ficou bom então até já tcharam chegou a hora de provar, né? o nosso bolo vegano então bora lá olha gente vou falar pra vocês a textura dele é um pouco diferente daquele bolo tradicional que a gente é acostumado a fazer com ovos leite tudo mais, né? então bora lá provar olha essa calda é muito gostosa olha ele fica bastante com gosto de chocolate então mais um pedacinho deixa eu mostrar pra vocês olha tá vendo aqui, ó na hora que eu cortei ele ele tava quente agora ele esfriou gente ó ele fica deixa eu mostrar bem de pertinho aqui pra vocês verem olha deixa eu mostrar bem de pertinho tá, ó pra mim que tô acostumada com aquele bolo tradicional a gente sente falta dos ovos do leite, né? mas fica bom também pros veganos, né? que não comem nada de origem animal fica bom fazer então faça aí eu vou terminando esse vídeo deixando beijo a todos inscreva-se no meu canal dê joinha e compartilhe nas redes sociais toque o sininho abaixo do vídeo pra vocês receberem notificações de tudo que eu posto aqui mas pra vocês tocar o sininho vocês tem que ser inscritos no meu canal ou no canal de qualquer youtube senão não dá pra tocar o sininho e vocês receberem as atualizações vou ficando por aqui até o próximo vídeo e que o bom Deus abençoe a cada um que tá vendo esse vídeo agora nesse exato momento até a próxima receitinha se Deus quiser e ele quer beijos da Mara mua tchau 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 tchau